Música Sejam todos bem vindos neste canal Eu estou aqui hoje para agradecer os 400 inscritos Não posso deixar de primeiramente agradecer a Deus Por estar comigo nesse projeto E eu quero deixar uma frase Tudo é possível ao que crer Acredite em Deus Tudo vai chegar até você Muito obrigada a cada um de vocês Um forte abraço E rumo aos 500 inscritos E só para não esquecer Bora tricotar Música Música Música